E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta a Darkest Dungeon, galera, bora sofrer mais um pouco? Sim, com certeza. Vamos aqui fazer uma missão de conflito, ablaminações amaldiçoadas estão distorcendo a própria luz. Nosso objetivo é completar 100% das batalhas das salas. Dessa vez eu vou tomar um pouco mais de cuidado porque eu sei que o jogo não é tão perdoável, né? Vou levar dois de cada aqui de novo, se bem que se eu morrer... Se eu morrer, eu morro, né? Vamos levar oito de comida, dois pra cada, vamos levar quatro tochas e vou levar uma água benta. Na verdade eu vou levar uma dessas chaves, bandagem eu posso levar só duas e erva medicinal eu vou levar só duas também. Ok, é isso aqui, nossos heróis, bora iniciar a nossa missão. Recuardo o combate, abandonar missões, se as coisas deram muito errado, viva para lutar outro dia. Então, né, eu queria ter recuado daquele combate, daquele último combate lá, mas... Ai, ai, bom. Os demônios devem ser defendidos, ok. O que que indica esse reconhecimento aqui? Tá, movas para essa sala de batalha, essa aqui não tem nada. E aqui tem dois objetos e uma armadilha. Bom, vamos... Deixa eu ver pra cá e depois... Eu tenho que completar 100% das batalhas, então essa aqui é uma batalha que a gente tem que completar, bora lá. É, tem um objeto aqui, vamos clicar com você. Os conteúdos do saco é do... Beleza. Então aqui a gente realmente ficou pra ele o tesouro. Agora aquela outra vez, ficou estranha. 50%, 80%, 50%, 50%. Ah, merda. 80% ele ainda conseguiu... Falha. Ok, tem esse outro objeto aqui. Pequeno autor sagrado não combina com fundo infestado de corrupção. Ah, bora lá. Luz pálida calmante envolve o herói. Eu podia ter usado você, né, pra abrir, mas... Vivendo e aprendendo aqui, né. Uau, aranhas. Tá, vocês são feras. Beleza. Bom, vamos dar uma olhada. Você... Vapores deteriorantes. Dano... Menos um ponto de... De... Não, peste, tá. Essas aranhas, elas são imunes a nada específico, né. Tá, são feras, eu não tenho nenhuma habilidade contra essa fera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, peste, né. Vamos... Lança-teia, lança-teia, cuspidor, cuspidor. Vamos usar esse vapor deteriorante numa dessas... Um desses cuspidores aqui. Bom, ela tá com peste ainda. Tá com um de dano por rodada, por três rodadas. Uau. Eita, você também tá com peste, droga. Tá, esse aqui atira nos dois da frente. Atira não, né. Intimida. É, diminui o dano delas. Qual que é, tipo... Tem como eu clicar com não. Eu queria ver qual que é o dano delas. Tá, que mais? Solenidade, expurgar, elimina inimigos tipo cadáver. E picar. 75 de chance, modificador de crítico. Causa de 10 a 20 de dano. Bom, vamos... Vamos começar a brincar já, né. E aí você vai cuspir lá atrás. Que vai me dar mais peste ainda. Tá, explosão de metralha, bacana. Vai causar dano nas três. Eu gosto dessa. Principalmente quando essas... Essas três aqui são bem fraquinhas. Cinco de cada, maravilhoso. Nossa, ainda matou uma. Ótimo. Você... Você se sente fraca. Tiro certeiro, sinal encorajador. Marca do atirador. Tá, eu vou bandagem de batalha pra ela mesma. Pra se curar, pra preparar pras outras rodadas. E você vai... Bom, lança teia. Provavelmente vai tirar a sua... Mobilidade, sei lá, a sua esquiva. A sombra de novo. Tá, vamos... Deixa eu fechar a janela, porque tá começando um vento muito doido aqui. Ok. Tiro certeiro, marca do atirador, sinal encorajador. Tirar o atadoamento. Tirar a marca de alvo. 10 resistência, resistência, penalidade. Tocha, mais três. Vamos utilizar em você, que aí vai arrancar o... O outro negócio lá, o marcação. E vamos mais uma explosão de metralha. Porque vai matar as duas ao mesmo tempo. Pra mim tá ótimo. Beleza, bora pegar tudo. Com certeza. Uma vitória precária, mas uma vitória mesmo assim. Como assim precária, mano? Foi ótimo essa vitória. Tá, vamos voltar. Pra cá. E eu acho que não precisamos nos preocupar, não. Bora chegar nela. E aí vir pra cá, né? Eu tenho que terminar todas as batalhas. E se essa aqui for a única, assim que a gente terminar ela, a gente tá de boa pra ir embora. Não sei se eu vou embora, né? Tem mais um objeto aqui, legal. Você tá o quê? 20% de dano até acampar. O que é esse negócio de acampar aqui? Eu acho que isso é uma habilidade que eu não desbloqueei ainda pra masmorras muito grandes. Fome. As exigências da aventura produzem uma fonte de fome crescente no grupo. Coma 4 de comida, recupere 5% de vida. Ou não coma nada, receba 20% de dano mais o dano de estresse. Não vou comer nada porque... Uau. Tá, pegar isso aqui. Não. Vou pegar com você. Mapa encontrado, enfiado nos... Legal. Beleza. Batalha de sala com objeto. E tem aquela outra ali. Bora ver o que tem de cá. Não, calma. A gente ainda não chegou, né? Vamos encontrar algumas coisas pra matar. Com certeza. É o nosso objetivo. De cá a gente vai pra lá. Já tem uma armadilha aqui no começo que você vai desabilitar. Meu Deus, velho. Segunda vez que 80% você perde. Tem como eu curar... Tem como eu curar com comida, né? Tem como eu curar com erva medicinal? Bandagem, estoca sangramento? Não. Bora continuar. Eu acho que não tem mais nada que a gente vai achar nesse corredor. A não ser que algo surpreenda a gente demais. Quer dizer, tem esse negócio aqui que eu tinha esquecido. Vai lá. Pacote contém algo. Todo seu. Mapa, ouro e erva medicinais. Legal. Pouco ouro que a gente tá achando. Na outra a gente achou muito mais ouro. A gente achava tipo... Mil, quinhentos, né? Ok. Tá, não tem mais nada aqui. Bora voltar. É chato essas salas que tem que ir e voltar. Deixa eu acender nossa tocha. Só um pouquinho, né? Comentar o nível de luz. Mas agora sim, fome tá de boa. A gente pode comer aí um pouco de comida. A gente ainda tem cinco de comida. Então assim, se acontecer outro evento desse, a gente tá de boa ainda. Bora pra lá. Agora tem dois objetos e uma batalha. Tomei cuidado. Deixa eu usar você pra pegar esse objeto. Causa um efeito duradouro no herói. Paranormania. What? Paranormania. Obcecado pelo paranormal. Ele é traste. 10% resistência a atordoamento. Menos 10%. Tá, né? Bom, tem uma batalha aqui na frente. 4 deles, hein? Inclusive, se brincar, foi eles. Foram estilo eles que me mataram na última vez. Tá, mas eles estão com uns ataques bem fraquinhos, né? Não, mano. Se liga. Tá. Se não é encorajador, marca do atirador. Modificação de dano, menos 100%. Esse cara ainda não atirou, né? Como tá as ações restantes aqui. Então, bora usar a marca de atirador nele. Marcado. Beleza. Você vai... Vapor de deteriorante nesse... Nesse aqui pra começar a atirar um pouco de vida dele. Beleza. Você... Eu preciso curar meu carinha. Muito seriamente. Não fará sangue restante para sanguessugas. E aí? Você não pode atirar, não? Ah, tá. Veio aberto. Explosão de metralha. Explosão de metralha é sempre bom, né? Mas... O que eu posso usar aqui? Bandagem. Você tá sangrando? Tá. Você tem também um de vida. Então, usa para estocar o sangramento. E... Modificador de dano, menos 25%. Bom, bora começar a quebrar um deles, né? Você é o cara que mais dá dano. Então... Bora brigar já com ele. Intimidar. Modificação de dano, menos 75%. Menos 20% de dano. E... Menos 5% de precisão. Empurrar 3. Grupo inimigo. Elimina inimigos tipo cadáver. Bom, pelo jeito, se eu acertar esse cara, ele vai 3 para trás? Ahá! Legal. E ele não pode atacar de trás. Pelo menos eu acho. Pelo menos não a maior parte das coisas. Eita, mano. Olha isso, velho. Olha o estresse desse cara. Paranoico. Eles vão nos encontrar. O que o paranoico acontece? Faz. Quando os heróis não aguentam mais o estresse, eles se tornam aflitos. Isso manifesta diferentes comportamentos e mudanças dos atributos. As aflições duram até você enviá-los para o tratamento na cidade, a menos que você possa reduzir o estresse deles a zero durante a missão. Eita! Ok. Natan Sherem está às portas da morte. Se eu usar isso aqui... Bora focar em um deles. Porque aí a gente já começa a sangrar, já morre logo. Você vai usar vapor de deteriorante. Isso aqui causa dano? Causa, mas bem pouquinho. Se abaixe. 3 de esquiva, 5 de esquiva. Tá, vamos proteger esse... Carinha. Você está protegido e você... Eu tinha que usar essa habilidade nele. Que aí, tipo... Pelo que eu entendo, protegido significa que se alguém for causar dano nela, sei lá, nele, quem vai levar o dano é o Natan. Bora intimidar os dois? Nossa, o outro esquivou, mano. Sacanagem. Bom, você morreu porque estava... Envenenado, né? Marca de tirador, tiro certeiro. Esse tiro certeiro tem um dano muito bom. Só que a gente tinha... Ah, mais dano contra o marcado. Bora lá. 8 de dano, muito bom. E você... Vamos ver se você consegue... Oba! Boa, boa, boa. Reconheça aquele ali. De uma viela escura na cidade. Ele está realmente paranoico. Tá bom, mano? Já vimos tantos horrores. Olha aí, ela também está chegando no estresse alto. As Portas da Morte. Limite o corpo. Ataque do coração. O estresse continua a subir além do ponto da aflição. Se a barra de estresse um herói se encher uma segunda vez completamente, seu corpo sucumbirá. Ajude o ovojo para a cidade antes que isso aconteça. A morte espera todos nós. Ai, ai, ai. Mano, só está dando estresse para ele. 40, velho. Ah, mais 10 de esquiva. 3 de velocidade. Bora dar mais esquiva para ele. Não, é para você. Bora dar mais esquiva para ele. É para tentar evitar os inimigos. O que eles fizeram, gente? Não, é bom que já está escuro para caramba. Acho que não vai dar para a gente terminar todas as batalhas desse... Bora intimidar os dois. Aê, 4 dano. Boa. E eles ainda ganharam penalidade. E você vai explosão de metralha na esperança. Na esperança, não. Acho que mata esse carinha aqui. Beleza. Você pode... Marca o atirador. Tira o certeiro. Marca o alvo. Isso aqui não vai causar dano. Eu prefiro causar dano, né? Isso aqui... O dano é de 4 a 9, porque você deve estar com o dano reduzido para alguma coisa. Pode bandagem de batalha. Faz isso nele. Sinal encorajador. Tirar marca. Tirar afiduamento. 10% resistência penalidade. Tocha mais 3. Ah, vamos tentar o tiro certeiro. Pertero. Nele. Que aí o próximo ataque já mata ele com certeza. Uau. Começou uma chuva aqui boa. Ok. 187 de estresse. Ele vai ter que sair do grupo. A gente vai ter que bater em retirada. Todo mundo está chegando no estresse alto. Com medo. Droga. É, infelizmente ela não teve aí a... Ela não ficou com o aspecto positivo. Ficou com o aspecto negativo. Se abaixe. Vapor. Modificação de dano. Bom. Usa isso aqui nela. Beleza. Crítico. Dois de dano. Morra e murcha. A gente ganhou uma coisa positiva ou negativa? Eles conseguem me alcançar. Recuar. Eita. Negativa. Ok. Você, pelo menos, você pode atirar em alguém. Você causa 3 a 7 dano. Bora direto nesse cara aqui. Beleza. Vai atacar lá atrás. Ok. Nossa vez. Ok. Caramba, galera. A chuva que está tendo aqui não está escrito. Vê aberta. Tiro de pistola. Bora direto no tiro de pistola na última. Ok. 4 dano. Você não consegue atacar lá no fim, né? Bom. Cura você mesmo. Você acha que quem precisa de cura é esse cara mesmo? Ah. Ótimo. Somos nós. Ataca ela. 6 dano. Aê. Bora pegar tudo isso aí. Vamos pegar o ouro. Colecionável. 250. Antiveneno. Água bem. Dá para pegar tudo e não ocupa tanto espaço. Bom. Como que eu faço para reduzir seu estresse? Tem como? Tem como eu salvar ele ou a gente continua e... Se vira. Meu caminho se descortina. O estresse dele está muito alto, né? Batalha de sala com objeto. Batalha de sala com objeto. Complete 100% das batalhas de salas. Bom. Vamos chegar. Vamos terminar de chegar, né? Ah. Eu tenho que ligar umas tochas também. Vou usar quase todas. Porque... Eu não quero que aumente muito o estresse. Uau. Ok. Que sorte. E... Tá. Quando eu diminuir as tochas... Quando eu diminuir a luz, eu uso mais uma tocha. Ai, ai, ai. 4 de novo, velho. Ixi, esses caras são fortes. São profanos. Mesmo se vencermos isso, mais virão. Ele está desesperado. Acabou para nós. Acabou. Determinação de Stanley e até... Poderoso. Aê. Boa. Beleza. A gente ganhou... Perdeu um pouquinho de estresse, certo? Cara, e vitória das garras da perdição. Atirante de Seteiro. Bandagem de batalha. Sinal encorajador. Tira atordoamento. Tira marca. Tocha mais 3. Tocha mais 3 é uma coisa boa. Marca do atirador. É esse cara aqui, ó. É o pior deles. É o que eu vou querer matar primeiro. Vou marcar ele. Menos 20 esquiva. Ok, Stanley. E assim eles se quebrarão como pedra antiga. Beleza. Mais bônus. Boa. Se abaixe. Vapores deteriorantes. Mais 3 de esquiva. Ou me proteja. Mais 10 de esquiva. Mais 6 de velocidade. Mais 3 de esquiva. Eu posso dar mais esquiva para ele. Ou... Bom, vamos dar mais peste para esse cara. Esse besteira é muito chato. Aí, beleza. Eu quero que você continue batendo nos primeiros carinhas. Você inclusive podia trocar de lugar, mas... Veia aberta. Tiro de pistola. Por que você não pode fazer isso? Tiro de perto. Uau. Mais 50% de dano. Explosão de metralha. Tiro de pistola. Ah, mais 25% de dano por marcado, hein. Legal. Bora focar. 12 de crítico. Boa. Ganhou aí. Removeu um pouquinho de estresse. Bem legal. Ótimo. Lá de trás está sem... Tá, intimidar. Intimidar diminuiu o quê? O dano. Seria uma boa. Nesses dois, né. Vocês vão ter um pouco do dano diminuído. Dá para eu sofrer um pouco mais do dano aí que vocês vão me dar. Não, não. Ok, ele está nas portas da morte. Nathan Scheren. Ganhamos a achievement aí. Alguém nos enganou. A tic era uma armadilha. Ataque do coração. Droga. Perdemos o Nathan. Terminação de Arcaic é testada. Ah, com medo. Fala sério. Tá. Um túnel escavado em gelo. Uma tocha defiante. Eu acho que eles são muito dramáticos. É, eu posso curar. Mas agora eu tenho... Meu pessoal está com vida boa, né. É... Tem alguma coisa que dê... É... Modificação de dano, não. Eu quero tiro certeiro. Isso aqui causa de 4 a 8 de dano. Esse cara tem 1. Pior que eu queria matar ele logo. Você pode atirar nos 3. Se bem que você pode atirar... Bom, atira nesse cara aqui. 7. Boa. Aê. Ele morreu também. Sozinho. Ótimo. E você vai fazer... Não, não é você não. Peste. Esse cara tem 1 de vida, né. Bom, vai na peste. Ele vai perder 0 agora. Mas... Ele ficou envenenado. Você pode intimidar. Ou pode logo usar o seu maior ataque. 10 de dano. E aí o cara... Ah, o cara da pistola morreu. Era nada. Ok. Faca na escuridão. Esquivou. Boa, boa, boa. Tá. Que assim eles quebrarão com pedras. Você está dando bônus para todos eles. Muito beleza. É... Modificador de dano. Menos 75. Para trás. Se abaixe. Deixa eu ver. Você tem... É, você tem preferência pelos dois lugares de trás. Então eu vou deixar você nos dois lugares de trás. Agora você... Esse cara não vai morrer sozinho. Então já vamos dar um de dano nele. Para ele sumir da vida. E você vai, é claro. Tiro certeiro. Ele, boa. E aí vai sobrar só você que vai picar. Nossa, mano. Tá. Tomara que comece comigo. Não, comece com ele. 4 de dano. Tá. Ele tem quanto de vida? 2. Bora... Bora usar esse negócio aqui. Vamos ver o que faz. Tá. Ele recuou. Trocou de lugar. Sucesso. Bora atacar. Crítico 26. Uau. Tá. Ouro a gente vai pegar. Escritura. Comida. Mais uma Jade. Antiguidade rara. Valor 1000 de ouro cada. Muito legal. Bora continuar. E... Bom. Tenho que explorar essa sala e essa aqui. Batalha de sala com objeto. Tem dois objetos no meio do caminho. Bora lá. Bora ver o que a gente encontra, né? Tá. Marcha em Amigo. Isso aqui foi surpresa nossa, eu acho. Tá. Toda vez você usa esse... O que é isso aqui? Poderoso. Eu acho que todo o começo do round seu, você vai dar boost para todo mundo. Mais 30% de dano. O que é muito legal. É... Vamos entregar peste para um deles? Nem vale a pena, né? Dá mais esquiva para ela. Ah, todos eles ganharam. Gostei. Ah, você... Troca de lugar. Esse negócio de trocar de lugar é bem complicadinho, porque cada... Não! Custa muito para a gente voltar para o lugar, porque é um... É um turno inteiro para a gente voltar para o lugar que a gente estava. O lugar da onde a gente é mais forte. Ok, você pode usar... Bora usar a C abaixo, a gente vai voltar para trás. Mas a gente vai deixar esse cara na frente e a gente ainda vai ganhar mais defesa. Ah, você infelizmente... Ah, você pode usar daqui agora. Porque você... Matou? Ah, eu marquei ele, velho. Eu queria tiro certeiro. Dei rata agora. Bom, pelo menos eles não mataram a gente. Os sinos dobram por todos nós. Referência ao livro ou só... Ah... Até se intimidar. Modificador de dano. 3x5 vai matar os dois. Beleza. Diminuiu o estresse. Bora pegar todas essas coisas. A gente tem mais uma antiguidade rara. Sim, essa estimidição promete sucesso, né? Ah... Pilha de livros. Bora pegar. Ler algumas páginas causa um efeito duradouro. Ele tem o quê? Ah, com medo. Era isso que ele pegou? Bom, a gente pode também acender mais uma tocha. Ah, vamos usar você agora? Não, vamos usar você, na verdade. Porque você já tem um bônus. Certas passagens são medonhas. Prontamente isso não influenciou ele, não. Ai, ai, ai. Tá, 3 carinhas. Surpresos. Pelo menos eles são surpresos. E aí isso faz com que a ordem deles fica... Não otimizada. Vamos colocar assim. Tá, vamos já entregar a peste pra esse cara. Perder um pouco de vida. Você vai marcar ele. Porque aí no próximo turno você, ó... Em cima dele. E aí, meses forte de verão. 7... Não. Bora intimidar a picar. Opa, empurrar 3. Isso é legal. A gente causa um pouco de dano. Ele recua. Ah, ele tem resistência a empurrar? Pelo jeito tem. Fogo de cobertura vai causar dano nos 3. Pelo menos foi só 1 de dano. Tá de boa. Você perdendo vida, né? Ai, ai. Ok. Trocaram, retrocaram de lugar. Pra mim tá de boa. De curandeiro. Tudo bem. Bom, você... Pode comer... Se eu comer isso aqui... É, só tira aquele outro negócio. Beleza. Ah, bom. Tá com a marca do atirador. Bora de tiro certeiro. Crítico 16. Isso é uma coisa muito linda, velho. Vem onde machuca mais. Boa. É, vai causar 1 de dano. Nossa, 3 de dano. Esse cara aqui tá porta da morte. O Arcaic. Quer dizer, o Stanley, né? Me proteja. Eu acho que igual falei esse. Qualquer dano aqui vai vir direto pra esse cara. 16 de vida. Bora picar ele. 10. Quase, hein? Vamos matar esse grandão logo. Boa. Boa, boa, boa. Chuva de chicotes. Ai, ai, ai. Golpe fatal. Menos um. Ok. Eita. Eita, eram os caras. Eita, antes de estresse. Sai. Ué, engraçado. Não removeu esses dois de esquiva. Não dá pra fazer nada. Bom, bora usar em você. Pelo menos vai dar uma ativada na tocha. E você usa a sua pica... Ah, não. Aí você me quebra, jogo. Nossa, crítico. 7, 8. Os dois estão na porta da morte. Não, só a sombra. A gente tá na hora da gente recuar, hein? Chuva de chicotes. Poxa vida. Perdemos mais uma. Tá, vamos tentar recuar com você. Se você sobreviver, né? Beleza, sou eu agora. Ah, ele passou o turno sozinho. Porque ele tá com medo. Portas da morte de novo. Porta da morte. Ok, pode fugir agora? Ah, ufa. Tá, e eu posso abandonar a missão. Porque, né, só com um cara a gente não vai terminar isso aqui, não. Tá aí, pessoal. A gente teve uma derrota. Essa foi derrota. A outra também foi derrota, né? Não, não sei. Mas a gente coletou um tesouro. Coletou algumas heranças. Significa que a gente tem uma pessoa, pelo menos, sobreviveu. Que é o Arcaic. Ele tá com um estresse muito alto. A gente tem que levar ele pra algum canto. Ele agora é compulsivo. Compulsivo. Bora voltar à cidade. Funções removidas vão colocar herói em qualquer atividade, treinamento ou estresse. Beleza. Acabamos por meses, anos, uma eternidade. Fomos recompensados com a loucura. Derrotar o Aprendiz de Necromantes vai demorar um pouquinho. Tá, o ferreiro tá desbloqueado e a guilda tá desbloqueado também. Sombra, Stanley e Nathan Sherem. O destino final encontrado durante a missão. Por favor, não me mande. Tá. A gente tem bastante dinheiro, então. Bora recrutar novos heróis. Nossa, só tem mais três, velho. Tá, novato, bandido, novato, novato. Tem novas coisas aqui. Tem a guilda e o ferreiro. No ferreiro, melhore armas e armaduras. Reduz o custo de melhorias de armas e armaduras em 10%. Eu gosto dessas coisas. E aqui é a guilda. Melhorias de estágio e recuso o custo de treinar habilidades em 10%. Também gosto disso aqui. Beleza. Bora fazer o seguinte. Bora na guilda. Arraste um... Arraste um... Não, calma. O arcai que a gente precisa levar pra algum canto, né? O que ele gosta? Ele sem fé não vai rezar nem flagelar pra aliviar o estresse. Menos 10% de cura de estresse recebida. Acredito que está possuído por demônios. E sente uma necessidade intensa de realizar certas ações. Tá, então não adianta ele ir pra abadia. Bora pra taverna. Bora colocar ele... Espera aí, você... Que legal. Tipo, além disso, você ainda chega e tá cheio o lugar. Vamos colocar ele no bar que é mais barato. Não, ele tá com muito estresse. Bora pro bordel. Mas daí, esse eu não estive aqui. É o jeito que ele fica. Legal. Tá, então ele tá reduzindo, certo? O estresse. Na taverna... Aumenta a recuperação de estresse. Bora ver se ele melhora ali. O que mais? Isso aqui, abadia não. Taverna. Guilda. Arrasta um herói pra cá. A gente pode arrastar... Por exemplo, você... Pra treinar alguma habilidade. Boleadeira, marca do atirador, bandagem de batalha. Esse boleadeira dá o que? Dando só 50% menor. Ok, ela tem umas habilidades muito interessantes. Tá, vamos tirar ela daqui. Esse cardon aqui. Pra eu des... Ah, droga. Eu cliquei, mas não era pra... Pra desbloquear imediatamente. Tiro de perto, tiro de pistola. Tá, e aí, como é que é? Falou alguma coisa, tipo... Ele só pode ter 4 habilidades ativas. Então, se eu desativar essa, ativar essa. Saquei. Então, essas são as habilidades ativas. Avanço duolista ou V aberto? Não. Tiro de perto, não mesmo. Avanço duolista. Esse cara aqui vai ficar mais pra trás. Então, eu prefiro que ele não tenha tiro de perto. Ele anda pra frente. E ele pode atacar qualquer um. Interessante. Ok. Então. Não vou gastar muito dinheiro agora, não. Depois eu vou dar uma olhada. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente perdeu só 3 pessoas agora. Estamos melhorando. No próximo episódio, a gente vai tentar fazer mais uma run. E ver se a gente sobra... Se sobram mais pessoas, né? Se o Arcaic, às vezes, fica... Recuperado. Recupera um pouco do estresse. Mas não sei se tem como iniciar. Eu tenho que remover da Abadia o Arcaic. Pra poder começar. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar agora. A gente vai organizar isso aqui no próximo episódio. Falou! E aí, galera. E aí, galera.